Uma semana depois da região entrar na fase amarela, representantes do comércio pedem mais flexibilização. Em São José dos Campos, a Associação Comercial e Industrial, a ACI, quer a permissão para a abertura aos finais de semana. Vamos com informações ao vivo. A repórter é a Sandra Riva, está lá no calçadão em São José dos Campos. A expectativa da associação é positiva com esse pedido, Sandra? Boa tarde. Boa tarde para você, Nicolini, e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bande Cidade, primeira edição. Pois é, a gente está aqui no calçadão da Rua 7 para contar um pouquinho dessa história. Sim, a Associação Comercial e Industrial em São José dos Campos se reuniu com a Prefeitura justamente para discutir este tema. A flexibilização maior da atividade econômica, mas a associação entende inicialmente que tudo deve ser feito aí da forma mais segura. Para a gente conhecer um pouquinho melhor aí sobre o ponto de vista da associação e o resultado dessa reunião, a presidente da ACI, que é a Eliane Maia, está aqui para falar com a gente sobre isso. E Eliane, boa tarde para você. Então, conta como é que é. Dessa reunião com a Prefeitura de São José dos Campos, a Administração Municipal sinalizou uma reabertura, mas, no entanto, é preciso que seja feita uma avaliação, né Eliane? Exatamente. Nós tivemos ontem uma reunião com o prefeito pedindo a ele uma avaliação. Se dentro das próximas duas semanas nós tivermos uma redução no número de contaminações, a redução no número de mortes, se é possível, então, o comércio abrir aos sábados. E ele sinalizou que se nós tivermos, sim, nas próximas duas semanas uma mudança, o comitê responsável, então, o comitê sanitário vai avaliar e permitir, então, a partir do início de setembro, a abertura aos sábados. Inclusive para os restaurantes abrirem sábados e domingos, somente para o almoço, então, até as 15 horas. Mas isso com todo cuidado, porque nós sempre estamos com foco na preservação das vidas, dos empregos e das empresas. Eliane, só para a gente contextualizar, a São José dos Campos está na fase amarela, né? Só que aqui o comércio não abre aos sábados, mas durante a semana funciona num período maior do que seis horas, são oito horas, né? Exatamente. Aqui na nossa região, o horário do comércio, ele é um horário diferenciado. Enquanto no plano de São Paulo são seis horas, aqui nós temos um decreto que autoriza oito horas de funcionamento. Então, de segunda a sexta, oito horas, mas aos sábados ele está fechado no momento. Ok. Muito obrigada pelas suas informações, viu, Eliane? Então, Nicolinha, a história é a seguinte, tudo depende aí do avanço da Covid-19 aqui em São José dos Campos, para que sim, haja uma flexibilização maior dessa atividade econômica aqui no município. A gente torce para que isso aconteça, né? A gente volta com você aí no estúdio. Vamos acompanhar. Obrigado, Sandro. Uma ótima tarde. E para dar uma impulsionada nas vendas nessa retomada, os shoppings da região estão na temporada de promoções. Tem preços, ou melhor, produtos que estão pela metade do preço. Veja. Uma mensagem personalizada para alertar as clientes que adoram um bom desconto. Oi, Dai. Boa tarde. Tudo bom? Sabe aquele vestido que você gostou? Ele entrou na promoção, tá? Ele foi para 50% agora. Ele está saindo de R$ 2,69, ele vai para R$ 99,90. Vou esperar você aqui na loja para um café. Beijo. Essa é apenas uma das estratégias dessa loja de roupas femininas em um shopping de Taubaté, que agora aposta nas promoções para ampliar as vendas nesta retomada. A promoção atrai bastante e ajuda, né? E também agora, já que a gente subiu para uma fase, agora abre sábado. Por primeiro fator, né? Sábado está abrindo e também a alimentação voltou a funcionar. Então isso também ajuda muito o nosso fluxo de clientes e de passantes também. Esta outra loja de roupas de um shopping da região sul de São José dos Campos adotou o Rapatudo, um novo modelo de desconto. Um atrativo para o Elton, que realizou uma cirurgia bariátrica e agora tem opções na compra para renovar o guarda-roupa. Hoje a gente veio para a loja para procurar roupa, novidades, né? Que tem bastante coisa, tem bastante promoções, camisetas, calças, bermudas. A gente perdeu em torno de 45%. A gente tem em mente se superar cada semana, em porcentagem de 10% a 15% por causa da pandemia. O horário reduzido, o movimento está pequeno, está baixo. Agora com a volta da praça de alimentação ajuda bastante a gente. De acordo com a Alshop, a Associação dos Logistas de Shoppings, agosto deve registrar um aumento de pelo menos 10% em relação ao faturamento do mês de julho. Um dos fatores relacionados a este crescimento são as promoções, que atraem o maior número de clientes. Elas atraem mais e também ajudam o lojista a renovar esse estoque, que não foi tão aproveitado durante esse tempo que a gente passou fechado. Então é uma oportunidade para eles venderem essas peças que eles já haviam investido antes e também para renovar a coleção e preparar a loja para o verão. E olha, trabalhadores dos Correios na região entraram em greve, hein? O movimento é nacional. Quem tem os detalhes é a Débora Pedroso. Débora, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade Primeira Edição. A greve dos Correios aqui na região teve adesão de 80% dos 1.300 trabalhadores. Eles pedem a manutenção do acordo coletivo, que deveria valer até o ano que vem, só que esse acordo foi revogado na Justiça. Eles dizem que a partir do momento que esse acordo foi revogado, eles perderam direitos como adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias e até indenização por morte. Os trabalhadores também alegam que há negligência com relação à Covid-19. Vamos ver o que diz o presidente do sindicato aqui na região, Moisés Lima. Estamos reivindicando à empresa condições de trabalho. Nesse momento de pandemia, nós somos uma empresa de serviço essencial, mas nesse sentido, pelo fato da empresa não estar dando condições suficientes de trabalho, já quase 100 trabalhadores no Brasil inteiro da empresa de Correios morreram por conta da pandemia. E além de tudo isso, os trabalhadores também são contra a privatização dos Correios. Por causa da pandemia, não estão programadas passeatas ou manifestações que podem causar aglomerações durante essa paralisação dos Correios. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. Em nota, os Correios informaram que pretendem ajustar os benefícios concedidos aos trabalhadores ao que está previsto na CLT e em outras leis. Que as reivindicações dos trabalhadores são impossíveis de serem atendidas, segundo os Correios, pois custaria 10 vezes o lucro da empresa no ano passado. A estatal não se manifestou sobre as mortes pela Covid-19. Vamos ao litoral norte. Em Ilha Bela, os bombeiros resgataram no mar um adolescente de 15 anos. Ele caiu nas pedras na região de Borrifos. E por pouco, essa história não tem um desfecho trágico. Detalhes direto do litoral norte com o Conrado Balut, que está no estúdio da Band Vale FM em São Sebastião. Olá, Conrado. Boa tarde. Verdade, Nicolini. Boa tarde para você. Foi uma ação muito rápida do Corpo de Bombeiros, do Grupamento Marítimo dos Bombeiros, que conseguiu salvar a vida deste jovem. Um adolescente de 15 anos caiu das pedras ao mar na Praia do Burrifos, já na região de Extremo Sul de Ilha Bela, na tarde de ontem. A ocorrência entrou para o Corpo de Bombeiros por volta das 5 horas da tarde. Em questão de 10, 20 minutos, a equipe de bombeiros com as lanchas conseguiram chegar até o Rapace. Conversei com o Capitão Rapace, que é o comandante do Grupamento dos Bombeiros aqui no litoral norte. Ele disse que o adolescente estava em grau 3 de afogamento, lembrando que essa escala vai de 1 ao 6, então ele estava numa escala mediana de afogamento, já apresentava sinais de hipotermia, uma situação bastante grave, caso os bombeiros não chegassem tão rapidamente assim a esta ocorrência. Eles pedem, inclusive, evitar estas áreas de costeira, as pedras ficam lisas, evitar tirar selfies, evitar entrar muito fundo quando não se conhece bem a região. São alguns cuidados fundamentais que podem salvar vidas. O rapaz da ocorrência foi resgatado pela lanche, encaminhado até a balsa, e de lá o SAMU de São Sebastião levou o garoto até o hospital. Ele passa bem neste momento, não teve mais complicações em relação à sua saúde. Volto com você, Nicolini. Pelo menos o final é feliz, Conrado. Obrigado, boa tarde. Ao vivo, então, falando do Litoral Norte, imagens de Caraguatatuba. Chegada pela rodovia dos Tamô e o céu encoberto nesta terça-feira. Os termômetros não passam dos 24 graus. Temperatura de agora, amanhã já esquenta um pouquinho mais. Eu volto já, agora, meio-dia e 59. E agora, meio-dia e 59. E agora, meio-dia e 59.